Música Fala galerinha, beleza? Ravazaria, e hoje aqui de novo com Euro Truck Simulator 2 Galera, pra mais uma viagem aqui com o nosso querido e bom Olha só o mapa de rotas mortais Mas é o seguinte então, essa semana já saíram dois vídeos de rotas mortais Onde manos, foi uma tristeza puxar carga nas subidas e curvas loucas com aquele Iveco Highwayzão no nível padrão que a gente tava Fui obrigado a forçar aqui o nosso perfil, o nosso save game Com cheat enguine, ou cheat engaine, tá ligado? Fiz a manha aqui pra subir o nosso nível A gente tava em nível 7, tipo com 6 mil de XP Eu joguei pra quase 700 mil XP, a gente tá em nível 116 Já estão todas as habilidades upadas, tá ligado? Porque mano, vocês viram nos vídeos, a gente pegava uma subida O caminhão não vencia porque tava lá com 20 toneladas ou mais Se botava em primeira, caminhou um toco, não puxava E largamos o bolo do nosso Iveco e estamos agora aqui de Scania, beleza? Além de subir aqui todas as habilidades, né? Subiu o nosso nível aqui Eu também joguei um dinheirão da hora aqui pra gente, beleza? Lembrando que esse save game eu vou liberar assim que estivermos com o mapa 100% completo, beleza? Então só pra mostrar pra vocês aqui Eu peguei uma Scania, se eu não me engano Só pra confirmar, eu acho que tá com 730 cavalos, é isso mesmo? É isso mesmo, então a Scania aqui 6x4 Highline, ela tá da hora Eu não quis pegar aquela Top Line, eu peguei só a Highline 6x4, trucadona nervosa de 730 cavalos, motor V8, mano Muito show de bola, beleza galera? Então vocês estão vendo ela aqui A skin que eu escolhi pôr pra ela aqui Eu acho da hora quando tá aparecendo essa águia aqui do lado, tá ligado? Colocamos aqui lá por dentro, tem a parte de LEDs Enfim, ela tá bem personalizada porque eu tenho aquela DLC Que são dos opcionais das Scanias Coloquei até uma bandeirola do Brasil aqui Que eu tenho a DLC das bandeiras também Beleza galera? E a gente tá aqui agora pra descobrir mais um trecho aqui Que seria de Hanover até Berlim Esse trecho aqui não tá descoberto ainda, galera Só que eu não tava conseguindo pegar nenhuma carga Dessas cidades aqui próximas pra Hanover, tá ligado? Eu não tava conseguindo fazer isso Então eu peguei a minha câmera desenvolvedora Flycan Aquela que você vai sobrevoando E vim até Hanover, tá ligado? E eu descobri a cidade Mas esse trecho aqui, ó Ele ainda é um trecho cinza Eu ainda não descobri ele Bem como esse trecho aqui também Então iremos descobrir esse trecho aqui pra frente Vamos só dar uma olhada aqui, ó A gente vai sair aqui, tal, 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 tal Vai passar aqui, tem umas curvinhas doidas E vai chegar em Berlim, beleza? É um trecho que a gente vai conhecer E vamos rodar em uma distância de 100km Mais ou menos, beleza? Vamos ver agora se a gente não consegue vencer Essas subidas aí com essa Scania Zona boladona aqui, beleza? Vamos ligar lá o caminhão Vocês já viram que acendeu o ledzinho Scania V8 ali muito louco Lá dentro também Se a gente vir aqui, ó É possível ver que ali já tá acesa também Muito doidão, beleza? Vamos aqui ligar aqui Eita, nós quase fiz cagada aqui Querendo dar luz alta aqui, mano Vamos ligar aqui as luzes Maravilha Em sétima não vai arrancar mesmo, né, amigão? Vamos saindo aqui Eu vou até fazer o seguinte, galera Provavelmente vocês estejam ouvindo um barulho de fundo Não sei Talvez sim, talvez não Porque tá chovendo aqui, beleza, galera? Só pra... Caramba, o volume principal tá tudo básico aqui Não tem mais o que eu obter Tá, então só pra avisar vocês aí que tá tendo uma chuvinha aqui E aí talvez vocês ouçam esse barulho de chuva, beleza? Eita, nós! O nosso cliente tá esperando a entrega muito em breve, hein, cara? Tá quase expirando já, tio Vamos ter que botar pressão na Scania mesmo, hein, turma? Eu vou continuar subindo em sexta aqui Eu não vou passar pra sétima Eu não vou arriscar O caminhão ainda tá indo bem Não tá diminuindo faixa Mentira Só porque eu falei Começou a cair Velho, eu não lembro pra onde que é Eu acho que é pra cá Quase que eu peguei errado ali, hein, mano A gente tem da 40 por hora aqui Tio, puxando uma carga da hora Daqui a pouco a gente vai ali Nas informações da carga Na documentação, né? Pra ver peso e tal Tudo certinho dela Daqui a pouco a gente olha isso, beleza? Vamos buscar sair da empresa aqui primeiro E aquelas empresas que rebetem uma pedreira, né, galera? São empresas que tem no padrão do jogo mesmo No mapa principal Esse aqui não é nada que seja do mapa Rotas Mortais Esse tipo de empresa aqui tem mesmo Do jogo padrão Eu vou dar uma diminuída de marcha aqui Eu vou jogar pra terceira Pro caminhão não começar a chorar, né, mano? Mas tá puxando bem Tá com uma espécie de retroescavadeira Uma máquina aí nas costas Tamo puxando bem Eu tô com o GPS miniatura ali no canto Ali do para-brisa Nossa, você viu que um carro ali sumiu, mano? Você é louco? Ó, tá puxando bem Tem aqui aqueles caminhões gigantes De pedreira também, ó Tamo bem Vamos cair na estrada primeiro ali Tem essa primeira parte aqui de pedra O chão de pedra, chão de terra Sem asfalto Aqui a gente vai poder entrar Aqui, ó A gente já entra driftando Mesmo que nós é louco Galera, no jogo Trata-se de uma quinta-feira 5 horas da tarde Ou 17 horas Como preferirem Valeu O dia e horário de gravação Que trata-se também de um sábado Só que são mais ou menos Acho que 2 horas da tarde agora E a gente tá gravando aí pra vocês Link pra download do mapa Rotas Mortais Tá aqui embaixo No descritivo do vídeo, beleza? É só vocês acessarem aí Fazer o download bacana A mapinha tem uns 30 megas Não é tão pesado Não é tão grande Vocês conseguem baixar Pra ser feliz aí Do jogo de vocês também, beleza? Deixa eu abrir o mapa Só que eu fiquei curioso Ah, essa aqui é outra estrada, mano A gente vai ter que descobrir Essas duas estradas, tá ligado, galera? Mas primeiro a gente vai vir aqui por baixo Em outro vídeo A gente faz lá por cima Talvez pra Berlim Vamos voltar ali, ó Em outro vídeo Talvez a gente pegue uma carga Que venha por aqui E caia aqui em Berlim Ou possa vir por aqui E vir pra Nürnberg, né? Daí a gente vê Mas isso aí é papo Pra um outro vídeo Beleza, molecada? Ó como tá puxando bem, mano Tomou em décima marcha 90 por hora, tio Vamos ver agora aqui Quem e o quê? Aí, ó A gente tá puxando Uma escavadeira De 24 toneladas, galera Acho que no último vídeo A gente puxou Acho que a gente puxou Chapas de madeira Pra Berlim Era alguma coisa de madeira Num cider A gente tava no Iveco Ainda 320 cavalos Toco Toquinho simples A gente pegou umas subidas O Iveco não vencia Só que eram 20 ou 21 toneladas De chapa de madeira, né? Aqueles compensados de madeira E aqui a gente tá puxando Uma escavadeira, mano De 24 São 3 toneladas a mais Do que aquele Ivequinho puxou Nós estamos aí A 103 km por hora, mano Em décima primeira marcha Eu já meti uma décima segunda Aqui Que a gente tá botando pressão Na nossa Scania V8, galera Entendeu? Então os caminhos eram fracos Por isso que a gente não aguentava As subidas Agora a gente vai começar Eita Iveco ali Estralis passou Não lembro se era Estralis Parecia ser o Estralis Versão teto baixo Simplesinha, mano 5 e meia da tarde Já A gente tem um tempo aí De 57 minutos Até chegar No nosso querido Amigão Que tá esperando Essa carga aqui Valeu? Olha só, mano A renda desse frete Que tá gerando pra nós 7.112 euros, velho É uma graninha da hora Mas eu fiz um hack ali De grana já pra gente Pra gente poder Comprar os caminhões Tudo Fazer tudo Paz Pode ser que lá Porque, mano Esse mapa aqui Não desenrola Jogar com um caminhão Simplesinho, não, velho É triste o negócio Eu vou tirar aqui Essas informações aqui É visível que a gente Tá já a mais de 100 km por hora Em décima segunda marcha Essa é a primeira viagem Que eu tô fazendo Com esse caminhão aqui Beleza, galera? Ó, os NPC nesse mapa Não são loucos De ficar podando a gente Deixa eu ligar Meu espelho virtual Só pra ter uma visão Já fechei o cara mesmo Mano, tô nem aí Galera, muito importante Deixa o like Deixa o joinha Favorito pra gente Que isso ajuda muito Aqui da divulgação Desse vídeo Do meu trabalho E no crescimento do canal Galera, isso é muito importante Conto com a ajuda De vocês aí, belezinha? Só pegar aqui E coletar mais uma informação Estamos a 55 km De distância Do nosso destino Ou seja Chegamos na metade Da viaginha, mano E tamo podendo os caras Aqui, ó Tem um tio aí Que tá só no cavalo Aqui, ó Você tá vacilando Irmão Corta aqui também, tio Já joga pro lado Aqui, ó Vamos dar uma seguradinha Caraca, moleque Caraca, moleque Virou em L, hein, parceiro Aqui pelo menos sai, entendeu? Vamos ver Eita, Vax Que isso Vamos tentar sair Sem a flanquinha, galera Espera Eita Tem Cinco Vai Eita Gra RAM Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espero que isso não esteja impactando do áudio aí pra vocês. Eu espero. Tá chovendo bastante aqui, mano. Talvez a câmera do volante até esteja um pouco escura, porque o tempo escureceu. Até de manhã tinha um solzinho da hora lá fora, tava bacana pra gravar, mas agora começou essa chuva bonita. Que é boa pra dormir, mas não é boa pra gravar. Galera, vamos tentar pegar essa subida aqui, vamos ver o que vai rolar. A gente tem décima marcha aí a quase 75 por hora. Beleza, já vi que o caminhão vai dar uma chorada aqui. Diminuir pra nona marcha. Vamos voltar pra sétima marcha aqui pra ver se o caminhão ainda, como ele vai se comportar. O caminhão tinha dado uma segurada, mas não tinha mais. Vou jogar pra quinta marcha, então. Beleza. Consegui aguentar pelo menos em terceira marcha. Tá diminuindo ainda. Pelo amor de Deus, caminhão. Aguenta. Aguenta, moleque. Vai, tiozão. Aê, tamo indo, mano. De oito subiu pra nove, pra dez. Tamo indo. Não, tem nove ainda. Não foi pra dez, não. Pera aí, galera. Porra, você tá descendo com o ferido de mão puxado, mano. Vamos ver agora. Boa. 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 Aqui, ó, Iveco. Tudo bem que a roda tá patinando como se não houvesse amanhã, né? Se liga. Aí, ó, Iveco. Vou mostrar como é que se faz aí, ó, Iveco. O Ivequinho lá de 320 cavalos não aguentava, mano. A Scania com 750 cavalos, se eu não me engano, tá se cagando, velho. Pra puxar 24 toneladas, galera. Olha também a subida desse negócio. E aí, ó, Iveco. Amém. E o Daf querendo passar nós ali, hein tio? Você tá brincando. Mano, olha isso, velho. Olha como que tá levantado o caminhão, galera. Vamos ver se puxar por aqui ele vai. Vamos ver. Olha, eu tô usando o freio da carreta aqui, galera. Se liga. Olha. Tá sofrido, hein? Cês tão ligado, mano. Deixa eu segurar aqui, que aqui não tá boa a câmera. Não é essa aí que eu quero, não. Vou botar nessa câmera aqui, ó, galera. Até pra vocês sentirem a emoção aí. Deixa eu ligar o GPS pequenininho aqui, ó. Tô concentrado aqui, galera. Tchau. 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 Tchau, tchau. Mano, cê é louco, tio. Porra, como é que o caminhão me faz uma 10K, galera? Explica aí pra mim. Tchau, tchau. Beleza, conseguimos passar por enquanto ali o trecho bacana. Cês viram que até agora eu não precisei, pelo menos até agora, eu não precisei utilizar o recurso daquela câmera livre e ficar teletransportando o caminhão, tá ligado? Nossa, mano, o que é isso aqui? Quase desmoronou o negócio. Tá maluco, irmão. Velho. Que isso, cara? Porra. Que rolê burro, irmão. Porra, galera. Ah, entendi, mano. Ele tá enroscando a carga ali em cima. Ele tá enroscando a carga ali em cima do paredão de pedra. Aí, agora liberou. Cê tá maluco, hein? Nossa, mano. Céu. Isso aqui... Ó, de novo, cara. Isso aqui não é terra, mano. Isso aqui é sabão. Errou, hein, tio. Olha isso, mano. Vou ir nessa câmera aqui, galera. Se eu freio, eu paro da roda de lado, mano. Eu não tô entendendo. Juro pra vocês. Olha isso, cara. Olha isso aqui. Ah, meu Deus do céu, hein, galera. Vou ter que contar. Pera aí. Vamos fazer um troço aqui, então. Isso aí é... Cês tão vendo que é a cagada do jogo, né, mano? Porra, que bobeira é essa? Aqui, ó. Eu vou reparar aqui, mano. Ó. Eu deixei marcado ali onde a gente tava, ó. A gente tava ali. Nós vamos voltar lá, né, véi? Eita. Que isso aí, como eu falei, foi... Porra, foi bug do jogo, galera. Meu Deus do céu. E outra. Toda hora que eu tô freando, o caminhão tá saindo de lado, cara. Tá indo pra baixo do negócio. Eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê a estrada, tio? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Eu tô aqui, ó. Aí, beleza. Deixa eu salvar aqui pra não dar merda, tá ligado? Bom, vamos aqui no mapa, galera. Ó. A gente parou ali. Cês tão vendo. Eu até marquei a parada. Beleza. Vamos fechar ali. E aí, a gente continua, pô. Eu vou ir com mais calma, galera. Ó, você freia. O caminhão sai de lado, mano. Só pra vocês verem. Vamos soltar aqui. Vamos ver o que rola. O caminhão chegou a ficar preso, velho. Vamos carregar aqui, né, tio? Porra, irmão. Que vacilo é esse, cara? Vamos de novo lá. Ó, de novo, cara. No mesmo lugar. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou nem acelerar, mano. Eu só tô dando cutucado no freio aqui, tá ligado? Já que é um trecho de descido, o caminhão tá embalando mais do que não sei o que, mano. Vou deixar engatado em quarto aqui. Vou deixar ele descer sozinho. Aonde que ele bateu, velho? Vamos lá na câmera de dentro, então, agora. Caramba, mano. Caramba, irmão. Embaçada, hein, galera? Não é fácil não esse trecho aqui, velho. Eu só tô olhando a carga no espelho lá, passando com as rodas quase caindo pra baixo dessas ribanceiras aí. Ó, aqui eu vou dar uma seguradinha. Ó, é a carga enroscando lá atrás e a gente quase caindo aqui na frente. Eu só tô dando umas batidinhas no freio, assim, ó. Pelo menos o NPC parou ali, hein, mano? Pelo menos isso, né, brother? Porque quando eu dou a pisada forte no freio, galera, é que o caminhão tá juntando e tá entrando de lado. Pô, enquanto ainda tem um trecho desse aqui, eu não vou me arriscar a fazer cagada. Acho que aqui já dá pra tentar jogar na sétima. Beleza. Nossa, esse vídeo tá sendo alucinante, hein, galera? Ó, lá no jogo já são mais de sete horas da noite. Tamo bem, já vamos entrar aqui, ó. Berlim presinha já é logo ali da frente. Dá pra gente ir acelerando bem agora aqui. E... E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.